Boa tarde aos amigos que assistem ao canal, aqui é o Adi e a gente vai agora fazer o unboxing de mais alguns perfumes da Natura, são Delpa Fans, não é colônia, são perfumes que tem durabilidade grande da Natura, vamos abrir a caixa aqui para a gente ver. Faz parte daquele meu projeto de vendas, vamos lá, aqui vai ter 2K e vai ter um essencial masculino. Aí tirando aqui, vou logo tirar os perfumes, vou tirar a caixa. Infelizmente dessa vez ele não mandou bolsinha para mim. É muito importante que talvez ele mande as bolsinhas para mim, mas tudo bem, vamos em frente. Aí o foco aqui é no K, né? O foco está no unboxing aqui do K. E o Olde eu sempre mostro a vocês, né? Sempre faço o unboxing do Olde. Então vamos botar um K aqui e um Ouroado. Vamos começar aqui pelo Essencial Cube, eu não vou abrir ele porque eu tenho aqui aberto o meu, né? Vou mostrar pra vocês. Então, pra não abrir, que quando eu abro fica ruim de vender, tá? Aí eu já mostro o que eu tenho que é Essencial Cube, né? Mas o K eu vou abrir, tá certo? Tá aqui ó, como é Essencial Cube, esse perfume é fantástico. É um dos melhores perfumes da Natura, Essencial Cube, masculino e feminino. Data de validade. Aqui dentro tem um Ubi, tá certo? Mas a estrela daquele momento é o K, tá? Então vamos lá para o K. O K eu vou abrir um, que um meu irmão vai ficar. Se caso agradar, eu tenho uma amostra deles aqui. Se caso agradar os clientes, aí eu compro mais K. Que o K é um Delcofan, né? Seria uma evolução do Kayak de K. Aí isso aqui ó, depois que tira o plástico, mas eu tenho as amostras. Depois que tira o plástico, a pessoa não quer comprar porque pensa que você usou, né? Eu só tirei muito cheiroso. Daqui já estou sentindo o cheiro. Fica aí maravilhoso. Abrindo a caixa, como é, ó. Ele tem um vidro bem bonito. Se ficar interessante aqui, como é embalagem muito... Muito legal, embalagem bem chique. Ó, super bonito o K. Bem protegido a embalagem dele. Se agradar aqui, eu compro mais para vender. Eu comprei o K para teste, né? Mas eu já sei que ele é cheiroso porque eu tenho a amostra dele. O vidro dele é muito, mas muito bonito o vidro do K. Aqui tem a data de validade dele. Ele é bem refrescante, muito, mas muito cheiroso. E ele abre aqui com uma granadazinha, ó. Vê que legal. Super chique, super bonita a embalagem dele. Vou colocar aqui para a gente sentir. Hum, o spray dele bota bastante. É um monte de liça. É um perfume muito gostoso. Então, esse é o K, que é um Del Pafan da Natura. Eu adorei, tá vendo? Já gostei. Eu posso até encomendar mais. Eu mesmo amei. O cliente sentindo, o cheiro vai querer com certeza. Muito bonito. O vidro é belíssimo. É um Del Pafan, né? Que é um desses perfumes mais caros da Natura, né? Ele é muito gostoso, muito refrescante. Não tem nada a ver com os Kayak, tá? Não tem nada a ver. É sensacional o perfume. Então é isso. O unboxing é bem pequenininho. Já testei, né? Como vocês viram, foi muito rápido o teste. O perfume é fantástico. Super cheiroso. Amei. Gente, eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser... Muito cheiroso, viu? Super cheiroso. Vale a pena comprar. Vou comprar pra vender aqui. Só em ver o vidro. E o cheiro... O cheiro dele é mais gostoso do que ele quando eu experimento num... Porque eu tenho as amostras dele. Na amostra não é tão... Eu nunca tenho percebido tão gostoso assim na amostra como foi pessoalmente. Pessoalmente, assim, usando ele é muito bom realmente. Parabéns. O K é uma delícia. Só existe dois K Del Pafam. Que é esse K. Que é o primeiro. E o K Max. Que é um azul marinho. O K Max, ele é um pouco esfumaçado. Mas é bom também. Gostei também. São Del Pafam. Quem quer um perfume mais forte, ele é oleoso. Minha pele chega a ficar um pouquinho oleoso. Porque ele tem uma durabilidade maior na pele, né? Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro. É só clicar no link, executar sua compra e ser feliz. As cinco máquinas estão lá. A Modernia Smart tem câmera na frente e atrás com flash. Quando você comprar as máquinas, você ganha uma conta chamada PagBank do PagSeguro. Onde rende mais do que a poupança, né? Seu dinheiro lá fica já aplicado naturalmente. E você vai ganhar um cartão chamado Cartão Internacional Visa com Contactless. Que é com pagamento por aproximação. Muito massa. Pode comprar que vocês vão adorar. Só dessas máquinas Smart, que é a máquina Zoid, eu tenho três. E eu vendi uma das minhas que era para ter quatro. Eu vendi uma para comprar a nova que tem câmera, né? Na frente e atrás. E lá também eu deixo o link da máquina Mercado Pago Pro. Que é aquela que imprime o comprovante também. Tem NFC. Que é a máquina mais moderna do Mercado Pago. Breve, breve, minha máquina Infinity Pay. Que é a máquina Infinity Black. Está chegando. Quando ela chegar eu faço unboxing. Vou falando a vocês do uso, né? Essa máquina cobra uma porcentagem bem baixa. Estou apostando muito nela. Que eu vou usar muito ela para vender os perfumes, né? Esse é meu plano, tá? E o Kamax é lindíssimo. O vidro é lindíssimo. O cheiro é muito gostoso. É um perfume bem refrescante. Com um cheiro impressionante. Eu ainda vou comprar mais com esse vendedor de Minas Gerais. Que é um vendedor nejo tringa. Eu amei o perfume. É um perfume realmente muito gostoso. Muito refrescante. Bem cheiroso mesmo. Vale a pena comprar o Kamax. Não. Esse é o K só. O Kamax é o azul marinho. Mas com certeza o Kamax também é cheiroso. Eu tenho a amostra. Eu gostei. Ele é um pouquinho esfumaçado. Mas é bem gostoso. Se inscrevam no canal. Dê um joinha aí se gostaram do vídeo. Comentem aí o que vocês acharam. E tamo junto. Tchau. 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 Tchau.